Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. Hoje a gente vai falar um pouco da obra O Homem e Aquilo que Ele Pensa, do James Allen. O livro foi escrito em 1903. Sim, 1903, não estranhe. O livro só tem 72 páginas e ele tem uma linguagem muito simples. Nossa, mas por que um livro tão curto e tão simples assim? Foi proposital. O James Allen escreveu o livro dessa forma para atingir o máximo de pessoas possíveis. Uma das coisas que breca a gente na hora da leitura, de iniciar um livro novo, ainda mais os livros mais antigos, é a linguagem muito complexa. Então o autor já fez uma coisa muito mais simples para instigar a vontade das pessoas a lerem a obra dele. O título do livro O Homem e Aquilo que Ele Pensa foi baseado no livro dos provérbios da Bíblia. No capítulo 23, no versículo 7. E a premissa do livro é Nós somos os causadores das nossas consequências. Nada na nossa vida é por acaso. Não é que o mundo conspira contra a gente, que a nossa vida não presta, tudo é uma porcaria. Não. Tudo que acontece é um reflexo das nossas ações e principalmente dos nossos pensamentos. Como assim dos nossos pensamentos? A gente vai entender ao longo do vídeo. E é importante frisar que O Homem e Aquilo que Ele Pensa foi considerado o nono melhor livro de autoajuda de toda a história. Então assim, ainda que seja uma obra breve, curta e simples, ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Bom gente, então é praticamente isso que o livro fala. Então vamos lá entender cada capítulo para que você compreenda de forma melhor o que o James Allen diz durante a obra. Tchau.